Você sabe tanto de mim, eu só sei o que você deixa olhar Basta como ouvir seus conselhos, para saber quem você não fica mal Basta como ouvir seus conselhos, para saber quem você não fica mal Que neste mundo de dor e tristeza, eu vi você dando a gente fortaleça Fala com sabedoria e com verdade, traz alegria, amor e caridade Ai, cigana, levanta os filhos nessa adversidade Não tenho nada, sou meu tambor e minha voz para dar a ti É tão bonito, poder olhar todavia a tua dança Eu quero dar a ti, um novo nome nesta madrugada Com muito respeito vou chamar a ti, de agora é mais, cigana da esperança Com muito respeito vou chamar a ti, de agora é mais, cigana da esperança Você sabe tanto de mim, eu só sei o que você deixa olhar Você sabe tanto de mim, eu só sei o que você deixa olhar Basta como ouvir seus conselhos, para saber quem você não fica mal Em este mundo de dor e tristeza, eu vi você dando a gente fortaleça Fala com sabedoria e com verdade, traz alegria, amor e caridade Ai, cigana, levanta os filhos nessa adversidade Não tenho nada, sou meu tambor e minha voz para dar a ti É tão bonito, poder olhar todavia a tua dança Eu quero dar a ti, um novo nome nesta madrugada Com muito respeito vou chamar a ti, de agora é mais, cigana da esperança Com muito respeito vou chamar a ti, de agora é mais, cigana da esperança